Então, de 88, já está chegando. Prontos para abrir o ano corretamente? Então sigam as instruções. Define a casa e espalhe trevos, ferraduras e pés de coelho. E aproveite para pular duas cadeiras de um lado... para o outro. Isso, muito bem. A roupa tem de ser branca e nova, mas se você quer um feliz ano novo com muito dinheiro no bolso, vista amarelo e para ter muito amor, vista rosa. Ah, ótimo. Mais um galinho garrudo aqui, outro aqui, mais outro aqui, completando o modelito ano novo. Não se esqueça de soltar fogos e jogar três moedas de costas. Ah, e não se esqueça, para cada um a um pedido. Isso, muito bem. E coma lentilha, trigo e fruta, que vai ajudar a engordar seu bolso em 88. Corra, que o tempo está se esgotando. Abra uma chancelinha para fora da janela. Ponha na taça, na taça. Quente, agora quebre, quebre. Isso. Agora, pensamento positivo. Cruze os dedos, dá as mãos e descança. Faça um fígado. Rápido, formem um círculo dando as mãos e pulem-no para o direito. E vai começar a contagem regressiva. Juntos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Feliz ano novo. Oitenta e oito, vem quente. Agite com a gente. Agite com a gente.